Vamos lá rapaziada, avaliação mês 9 Viu impedânciazinho Nicolás tá preparando aqui Hora da verdade, tô há um mês sem comer chocolate Sem errar, mano Se não baixar esse peso eu vou quebrar essa balança É baixar, mano Não é possível Vou colocar até aqui, ó Vou já fazer o teste Vou colocar aqui, ó É 95 É Eu vou com 1,27 Tem que ter diminuído alguma coisinha, mano É possível 13 minutos, eu já tinha 13 minutos Peso, 26 minutos 126? Porra, sério? Caralho, mano Calma Não tem que sair, não Tem que sair A gente vai ficar com a bola também A gente vai ficar com a bola Só a gente vai ficar com a bola Obrigado. Obrigado. Vamos lá, 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 no mês passado, 127, 226. O IMC, era 24,4 e 23,1. É bom ou ruim, senhor? Bom. Ventura corporal, ele estava com 39,6%. Adivinha quanto agora? Aumentou a gordura? Aumentou a gordura? Cara, está errado agora. 26, baixou. Ah tá, não tem como, não tem como. 26, baixou bastante. Estou consumindo Whey, Criatina, não sei nada. Musco, 27%, vai ser dado. 29,4. Esse aí aumentou bastante, isso aí. É isso que existe, é o momento da gente não se preocupar com a balança. Porque a nossa composição corporal, isso que é importante. O metaforismo basal estava com 2.338. Nós fomos 14.340. A idade do seu corpo, a máquina deu 80 de novo. A gordura visceral, 14. A gente chama quanto, então, você lembra? Tem a hematata? 14. Tem uma coisa. É o mais importante. É o mais importante. Olha o quanto, também perdemos um quilo. Mas olha o quanto a gente perdemos um quilo. E ganha de massa. Zero pasta de abendoim, assim mesmo. Zero pasta de abendoim mesmo. Zero pasta de abendoim mesmo. Zero pasta de abendoim mesmo. Mas subiu. Mas subiu bastante. A massa muscular. Isso que é importante. Quando mais massa você ganha, melhor o seu corpo vai ficar. E mais fácil a gente vai conseguir. Perder peso e ganhar cada vez mais. Vou meter mais um mês aí de foco total, mano. Vai mais um mês. Começa a cair o peso. Espero que pro próximo mês o peso caia um pouco. Não, mas você sabe que vai chegar um limite ali, né? Ah, mas tá...